O maneirinho que lançou esse aquecimento foda É assim mulher Jota na vara Vara na chota 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 Vara na chota Jota na vara Nova vinha aprende Vou te ensinar na minha escola Bota a mão no joelhinho Fica de quadro e rebola E rebola E rebola É assim mulher Jota na vara Vara na chota Jota na vara Jota na vara Jota na vara Vara na chota Jota na vara Jota na vara, jota na vara, vara na shota O maneirinho que lançou esse aquecimento foda É sim mulher! Jota na vara, vara na shota Jota na vara, vara na shota Jota na vara, vara na shota Toi rovinha aprendi, vou te ensinar na minha escola Jota na vara, vara na shota Toi rovinha aprendi, vou te ensinar na minha escola Bota a mão no joelhinho, fica de 4 e rebola É sim mulher! Jota na vara, vara na shota Jota na vara, jota na vara, vara na shota Jota Navarra, Jota Navarra Para na shot